Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Homens acusados de roubo são presos no centro da capital. E no Tarumã, Zona Oeste, seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Veja no nosso resumo de polícia. Moisés Ferreira, Ítalo Monte Fusos e Janderson de Souza foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira, na rua Guilherme Moreira, no centro. De acordo com a polícia, o trio é acusado de cometer assaltos no centro da capital. Um deles, Ítalo Monte Fusos, estava foragido do Compage desde o início do ano. Com ele foram recuperados uma quantia em dinheiro e um telefone celular. Os suspeitos foram encaminhados ao 24º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados. E no Tarumã, Zona Oeste da capital, seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas. Saimo Andrade, Pedro Cunha, Daniel Sá, Felipe da Costa, José Eloy Nascimento e Valdinei Silva, o Jacaré, foram presos em uma rua no Tarumaçu, depois de uma denúncia anônima. Com o grupo foram apreendidos uma porção de oxi, três aparelhos celulares, quatro relógios, uma motocicleta roubada, uma balança de precisão e material para embalagem de drogas. Os seis adultos foram encaminhados ao 20º DIP, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores. Os adolescentes de 14 e 17 anos foram conduzidos à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Os detentos Aldemir Silva e Lucas Castro Machado foram identificados como autores do duplo homicídio dos presos Alisson Cascais e Tiago Andrade, encontrados mortos na noite de terça-feira na carceragem de uma delegacia de presidente Figueiredo, região metropolitana. Em depoimento, os presos, que eram companheiros de cela da dupla, confessaram os crimes. Eles disseram ao delegado que a briga começou com uma discussão na cela por uma dívida. As vítimas foram mortas por asfixia e os corpos apresentavam hematomas e perfurações. A unidade prisional do Puraquequara voltou a receber ontem materiais de higiene e alimentação para os detentos e já teve problemas. Os agentes encontraram drogas escondidas em ovos de galinha. Uma pessoa foi detida e levada à delegacia. As visitas e o banho de sol continuam suspensos. A polícia civil apresentou um casal acusado de estelionato na zona oeste da capital. Com eles, foram encontradas drogas, granadas e uma metralhadora. Os golpes geraram um prejuízo de mais de um milhão de reais. Nelson Fernando Silva Costa, de 28 anos, e Márcia Mendes da Silva, de 20, foram presos depois de uma investigação que durou seis meses. Eles são acusados de envolvimento em diversos golpes de estelionato, que até o momento somam mais de um milhão de reais. Eles foram presos na casa onde moravam, em um condomínio de luxo, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Durante as investigações, percebemos realmente que a vida que eles levavam não condizia com a realidade do casal, tendo em vista que eles não trabalhavam. De acordo com a polícia, Nelson aplicou um golpe de mais de 500 mil reais em uma loja de eletroeletrônicos. O casal utilizava cartões clonados para fazer compras em comércios de Manaus e de outros estados. Essas investigações da DRF deram início após um estelionato praticado em um grande estabelecimento comercial da capital, em torno de 515 mil reais. Logo em seguida, os suspeitos viajaram para Fortaleza, onde gastaram 14 mil reais, comprando de uma empresa de turismo. E a partir daí, durante as investigações, foi constatado que o Nelson, ele entrava em contato com um indivíduo ainda não identificado do Rio de Janeiro, onde conseguiam esses cartões de crédito. Os dois foram indiciados por estelionato e serão encaminhados para o sistema prisional da cidade. Bruno Queiroz Ribeiro, de 25 anos, e Enderson Fonseca de Brito, de 27, o Buiú, foram presos no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, com drogas e armamento pesado. As prisões aconteceram depois de denúncias. A dupla estava com várias armas e fornecia para outros criminosos. Estavam também de posse de uma metralhadora automática, calibre 9 milímetros. Inclusive, a empresa já faliu, não é mais fabricada. O exército entendeu que ela não tinha segurança e ela não é mais fabricada essa arma. Com a dupla, foram apreendidas duas espingardas calibre 12, uma metralhadora automática de 9 milímetros, quatro granadas, além de uma quantidade de skank ainda não divulgada. Enderson tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os dois foram autuados por tráfico de drogas. Um empresário foi morto na zona centro-oeste da capital. E na zona oeste, um homem e uma mulher sobreviveram depois de serem baleados por pistoleiros em uma motocicleta. Veja no nosso resumo de notícias. O empresário José Ronan, de 58 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, enquanto tentava fugir de uma tentativa de assalto na rua José Furtuoso, no Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus. Segundo testemunhas, o empresário estava no carro dele quando foi perseguido por dois bandidos em uma motocicleta. Um deles disparou dois tiros. Ao ser atingido, o empresário perdeu o controle do veículo e só parou ao atingir a calçada de um comércio. A Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. Um homem e uma mulher também foram baleados na noite desta quarta-feira na Glória, zona oeste. De acordo com a polícia, as vítimas foram atingidas por cerca de seis tiros. Com o homem foram encontradas algumas trouxinhas de drogas e com a mulher, um aparelho celular roubado. Não há pistas de quem seria o autor dos disparos. Câmeras de segurança de uma casa registraram a ação dos pistoleiros e devem ajudar a polícia a identificar os bandidos. O homem foi levado ao SPA do São Raimundo e a mulher encaminhada ao pronto-socorro 28 de agosto. Mas não correm risco de morte. Em Itacoatiara, no interior do estado, os irmãos Jonas Matheus da Silva e o Ângelo Rolim da Silva foram presos depois de uma tentativa de latrocínio. Depois da prisão dos suspeitos, um vídeo em que aparecem exibindo armas e consumindo drogas passou a ser compartilhado em grupos do município. No vídeo, o Ângelo Rolim com o cabelo tingido de loiro aparece ao lado de um homem que não foi identificado e manda um salve. A facção criminosa, a Família do Norte, e cantam um rap de apologia ao crime. Eles foram levados à delegacia do município, onde foram autuados e permanecem à disposição da justiça. E ontem, uma audiência pública para debater a implantação do Uber na capital foi marcada por muita confusão na Câmara Municipal de Manaus. O Uber chegou em Manaus há uma semana e, de cara, a maior parte da população apoiou. Tem táxis que querem cobrar muito caro e, do jeito que está a crise, gente, tem que ter sim. Tem que ter outra coisa também para o povo, né? Não só o taxista, porque, do jeito que está, não deve continuar, né? O assunto é polêmico. Mototaxistas e taxistas são contra o Uber aqui em Manaus. Por isso, uma audiência pública foi realizada aqui na Câmara Municipal para discutir a situação. Foi uma discussão quente. O vereador Chico Preto, do PTN, que propôs a audiência pública, foi vaiado. Tenho o direito constitucional, seu presidente, de escolher. Em seguida, no discurso, defendeu o Uber. E o que cabe à prefeitura? Cabe aqui em Manaus o que foi feito em Vitória, no Espírito Santo. A prefeitura de Vitória fez o conjunto de regras chamado decreto, regulamentou e disse que quem quiser fazer o Uber em Vitória, está aqui as regras. Membros do sindicato dos taxistas contestaram. Meio de transporte, eu posso usar uma bicicleta, posso usar um cavalo, posso usar uma carroça. É um meio de transporte. É o que está lá, o que eles alegam. O transporte como serviço, ele tem que ser legalizado. O vereador François Matos, do PV, é autor de um projeto de lei que quer regularizar o Uber na capital. O que nós vamos discutir agora é a regulamentação em Manaus. Mas é um princípio jurídico que aquilo que não é regulamentado não é ilegal. O projeto de lei 017, de 2017, está na Comissão de Constituição e Justiça. E se passar, vai para a Comissão de Transportes da Câmara. Mas os próprios parlamentares estão divididos quanto ao assunto. Quero um representante do Uber, da empresa que é dos Estados Unidos, que está instalada em São Paulo. Cadê esse representante na casa? Para dizer, cadê o alvará dele na nossa cidade? Aqui em Manaus existem 4.042 taxistas e 150 pessoas atuando como Uber. A audiência foi apenas para discutir o assunto. Por enquanto, a situação continua da mesma forma. Representantes da empresa que administra o Uber dizem que o serviço é legal. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.